Estamos de volta para falar sobre meio ambiente. Em época de pandemia, uma simples atitude tem feito uma baita diferença na prevenção da Covid-19, que é lavar as mãos. Em Aracatuba, a população está ganhando um reforço, né? São pias solidárias que estão sendo instaladas pela cidade. Em tempos de pandemia, com certeza você já viu campanha para usar máscara, campanha para usar álcool em gel. E agora vem uma outra ação, uma ação simples, porém extremamente importante, que pode salvar vidas, lavar as mãos. E a lavagem das mãos em Aracatuba também pode ser feita fora de casa. Lavar constantemente as mãos é uma das principais orientações para combater o contágio pelo novo coronavírus, que provoca a Covid-19, que tem feito milhares de vítimas no país. Por isso, a empresa de abastecimento e de coleta de esgoto aqui da cidade está instalando essas pias solidárias. É um biombo que está personalizado, mas tem pia, tem sabonete à vontade, tem até um manual de como lavar corretamente as mãos. Tudo isso para possibilitar, para que as pessoas consigam fazer essa higiene tão básica e tão importante quanto não estiverem em casa. A gente sabe que está tendo esses casos aqui em Aracatuba, da Covid, então a gente tem que estar com atenção, sempre cuidando. E eu achei bem legal essa iniciativa de eles estar colocando essas formas, a gente está se higienizando, até mesmo para não correr o risco também. Hoje existem três pias solidárias instaladas em alguns pontos da cidade. Esta fica na entrada do pronto-socorro de Aracatuba. Esta outra está bem na frente da Crepon, que fica na rua Rangel Pestana, e da UBS do bairro TV. E ela já faz sucesso entre os funcionários da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Aracatuba, que agora contam com mais um espaço sempre que precisam lavar as mãos. Dona Maria vira e mexe, está lavando as mãos. Atitude aprovadíssima por ela. Tudo veio em uma boa hora, com certeza, nós está precisando mesmo. Mas essa iniciativa da empresa também exige uma contrapartida da população. A responsabilidade com o uso da água. A torneira aqui não fica aberta a Deus dorar. O tambor personalizado foi instalado com uma torneira contra o pinga-pinga. Assim evita o desperdício. A gente colocou uma torneira especial também, não é uma coisa assim, não é uma invenção, mas enfim, apropriada para esse momento. Ou seja, as pessoas que utilizarem as pias não precisam tocar novamente nas torneiras, né? Então tem um dispenser também com sabão e ela está apropriada para isso, né? As instalações das pias solidárias fazem parte de uma parceria entre a Prefeitura e a GS e Nima Samar. E serão bem mais do que três lavabos desses. No total, 15 serão instalados pela cidade. A população, lavando as mãos, colabora com essa guerra contra o coronavírus, que tem a cara dele colada no lugar onde deve estar. Ralo adentro. Lavar as mãos hoje é uma medida não só para o Covid, mas para tantas doenças, para a infecção hospitalar, tanto para os profissionais de saúde como as pessoas na sua vida cotidiana. E tanto trabalho é feito, uma medida tão simples, água que temos, não falta água em Aracatuba, sabão, pode ser qualquer um, lavar as mãos. De longe, a Amanda, que trabalha na UBS Jardim TV, em Aracatuba, e que vê todos os dias mais de 200 pessoas circularem por aqui, já está contando com uma mudança no futuro. É que se cada pessoa lavar as mãos antes de entrar na unidade, já ajuda e muito a se proteger. Essa é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, né? Nós sabemos que uma das formas de precaução, de prevenção, é a higienização das mãos. Então, a lavagem da mão com água e sabão, ela é essencial neste momento e ajuda, sim, na prevenção. Água e sabão, saúde em nossas mãos. Então, a lavagem da mão com água e sabão, saúde em suas mãos.